Se há destino É um amor de criança E a vida nos separou Só lembrança ficou Desse primeiro amor Eu tentei te esquecer Não deu Foi difícil demais Doeu E tantas águas rolaram E foi assim por acaso Na rede social Eu te reencontrei Melancolia é bom te ver Difícil de acreditar Eu não esperava mais Te encontrar ou não Melancolia é te rever Que nasce tudo outra vez É o nosso amor Pela primeira vez Eu pensei que você Esqueceu Do passado que se viveu Nossos encontros secretos E nossas juras de amor E um dia sem mais porquê E o vento levou Meu amor é tão bom Te ter Nunca mais quero te perder E os teus amores vividos Não me interessa saber O que mais quero é ser Bem feliz com você Melancolia é bom te ver Melancolia é bom te ver Difícil de acreditar Eu não esperava mais Te encontrar ou não Melancolia é te rever Renace tudo outra vez Como da primeira vez Como da primeira vez Como da primeira vez